Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivana Luz e Jairo Teles sempre trazemos curiosidades da música brasileira. Um poema escrito durante um exílio foi transformado num clássico da música brasileira. Esse é o resumo da história Me Leve Cantiga Para Não Morrer, que nós contaremos a história aqui neste vídeo, logo depois da vinheta. Antes de qualquer coisa, quero pedir a você que deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal, acionando o sininho aí, para ser avisado quando tiver vídeo novo. Não deixe também de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e faça aí seus comentários, sugerindo pautas ou fazendo críticas. São gestos que nos ajudam muito a crescer aqui na plataforma do YouTube. Nascido em São Luís, no estado do Maranhão, José Ribamar Ferreira, cujo nome artístico era Ferreira Goulart, não era um ativista qualquer. Poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras, ele foi um dos fundadores do Neoconcretismo, um movimento artístico no qual seus artistas privilegiavam a subjetividade em oposição ao concretismo de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, aliás, um poeta reverenciado por Maria Betânia. Eu, particularmente, gosto dos dois. Muitos textos de Ferreira Goulart foram considerados subversivos pelo regime militar, motivo pelo qual ele foi preso em conjunto com Paulo Francis, um outro escritor e jornalista que trabalhou em vários jornais brasileiros, entre eles o Pasquim, uma publicação voltada para o combate à ditadura e que se tornou símbolo de protesto da imprensa brasileira. Caetano Veloso e Gilberto Gil estavam com Francis e Goulart quando foram presos. Temendo por sua vida, Ferreira Goulart aceitou o convite para se exilar e passou boa parte da década de 70 fora do Brasil, mas ainda colaborando com textos para o Pasquim, mesmo ele estando tão longe. Um de seus mais belos poemas, no entanto, não tem teor político. Trata-se de Cantiga para eu não morrer, que fala de uma intensa relação amorosa que Goulart viveu no período em que esteve em Moscou, o que explica a referência da neve, além da metáfora para a pureza e a beleza etérea da amada. Notem que o texto não usa o pronome eu, mas ele está implícito, deixando claro que o autor quer ser lembrado pela amada para sempre. Se por um lado a separação dos dois é inevitável, provavelmente porque ele teria que voltar a sua terra e ela não queria deixar a dela, o poeta pede a moça que o leve, mas de algum modo, seja no coração, seja na lembrança ou até mesmo no esquecimento, daí o pronome eu implícito. A canção pode ser ainda interpretada como uma reflexão sobre o caráter passageiro de algumas relações humanas e a tentativa de encontrar algum tipo de imortalidade para elas através da memória afetiva. Para deixar ainda mais belo, Fagner musicou o poema no LP A Mesma Pessoa, que ele lançou em 1984, dando-lhe o nome de Bem Leve. A canção ficou muito bonita, de um poema que também já era lindo demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, assista aos nossos outros e até o próximo.